Pra mim, né, as três principais chances, acho que o Henrique vai concordar comigo, as três principais chances do jogo foram do Ituano. O pênalti que o Jandrei defendeu e como o Barba falou, né, o Ituano fez aquela estratégia clássica de jogar todo mundo lá atrás, fechar e buscar contra-ataque e realmente a defesa do São Paulo estava convidativa, porque o Ituano teve dois contra-ataques no segundo tempo, com camisa 18 João Vitor, que entrou na segunda etapa, que assim, provavelmente ele ouviu poucas e boas do Mazola Júnior, porque a primeira ele limpa o Reinaldo, se eu não estiver enganado, e era uma chance muito clara e ele chuta assim, nossa senhora, foi horroroso o chute dele. E a segunda chance, ele bateu em cima do Jandrei, aí tudo bem, né, o Jandrei fechou o ângulo, se ele caprichasse ele fazia, mas o Jandrei fechou o ângulo e conseguiu evitar o gol, e talvez por isso também, né, além do pênalti, foi eleito por muita gente o melhor em campo. José Calil, eu me lembrei da outra passagem do Rogério, Calil, de um jogo contra o Defensa e Justiça, que os argentinos também se fecharam, e o São Paulo, ontem na parte final do jogo, eu me lembro uma hora que eu vi estatístico, o São Paulo tinha cruzado 33 bolas na área do Ituano, contra 10 do time de Itu. Então, mais uma vez, né, um problema que a gente viu na primeira passagem do Rogério também, o time adversário se fecha, ó, toma a bola, pode jogar, São Paulo. E o Tricolor não consegue achar a solução aí pra furar a defesa do Ituano, Calil. É, boa tarde a todos, Henrique, Carmona, você, Guilherme. O que acontece é o seguinte, o São Paulo está com problemas realmente, como falou o Henrique, no desenvolvimento físico, né, de alguns dos seus jogadores que provavelmente não tiveram a pré-temporada adequada. Agora, eu não vejo grande motivo de preocupação pro torcedor do São Paulo, por uma razão, o São Paulo tem time, o São Paulo contratou grandes jogadores, o Patrick era o esteio do time do Internacional, o Nicão era o esteio do time do Atlético Paranaense, campeão sul-americano, o São Paulo ainda contratou o Rafinha, um lateral em nível de seleção brasileira, o Alisson, um jogador taticamente fundamental nas conquistas recentes do Grêmio, e ainda o goleiro Jean-André, que na minha opinião é melhor, não é, como você falou aí, o Manuel Neuer, não é o Courtois, mas ele é bem melhor que o Thiago Volpi. Então, o São Paulo, ele mudou a fotografia do time que foi quase rebaixado, que lutou pra não cair no ano passado. Então, é uma questão de tempo, esse time vai acertar, vai jogar melhor do que jogou ontem. Ontem jogou mal? Jogou. Mas o São Paulo tem time. É isso que nós temos que discutir no futebol brasileiro. Quem faz a coisa acontecer é o jogador, é o talento, é o time. E o São Paulo tem time. O São Paulo tem jogadores de altíssimo nível. Tem ainda um Luciano, que se machucou, não está jogando. O São Paulo tem ainda possibilidade de trazer outros jogadores, segundo falou o Rogério Senne. Então, o torcedor do São Paulo tem que ter calma, que as coisas vão se acertar. Porque a matéria-prima, o São Paulo tem. O São Paulo tem jogador. É uma questão de um acerto pra lá, outro acerto pra cá. De repente, o Alisson, no Grêmio, jogava mais pela direita. O Rigoni, ontem, estava um pouquinho perdido no posicionamento. Daqui a pouco, o Senne acerta isso. Daqui a pouco, ele volta com o Luan, que vai dar uma proteção boa ali pros dois zagueiros. Então, o São Paulo vai se acertar. Não sei se vai ser campeão, mas não vai ser, digamos assim, com todo respeito, a porcaria que foi ontem. Muito bem, Roberto Carmona também com a gente. E aí, Carmona, o São Paulo começa o Paulistão com dois resultados que a torcida não esperava. Uma derrota na primeira rodada fora de casa pro Guarani. E aí, na estreia em casa, também não consegue vencer o Ituane. A verdade é que esteve mais perto de perder do que de ganhar. Até porque teve esse pênalti. Teve a falta, que o Henrique citou, que o Miranda tentou sair jogando. Perde a bola e faz a falta. Que o Ituane chegou até a pedir cartão vermelho. Pra mim, um exagero, porque o jogador da equipe do interior não tinha dominado a bola. Então, ficou só no cartão amarelo mesmo. O juiz não considerou uma chance clara de gol. Mas o Ituane teve as principais oportunidades na partida. E aí, o que o Rio de Janeiro fez o Rio de Janeiro?